Agora mudando de assunto eu falo sobre doação de cestas básicas que é algo que está sendo tão requisitado em todas as prefeituras nesse momento tem muitos voluntários fazendo esse trabalho de entregar nas comunidades as cestas básicas e agora a prefeitura divulgou que vai converter um dinheiro que era destinado para projetos sociais já era usado para comprar alimentação desses projetos sociais para justamente entregar cestas básicas para essas famílias é bom que fique claro que são 56 mil reais que a prefeitura vai usar para comprar cerca de 800 cestas básicas mas que serão entregues já para essas famílias que já eram atendidas por esses projetos então vai ter todo um roteiro de destinação, essas pessoas vão ser informadas mas o fato é que 800 famílias vão ser beneficiadas são as famílias já atendidas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos são projetos conveniados com a prefeitura a gente tem até um vídeo onde a secretária de assistência social ela explica melhor como é que vai funcionar, olha só essa é uma medida emergencial diante da pandemia do coronavírus que por conta do distanciamento e isolamento social fez com que os serviços fossem temporariamente fechados e permitindo com que a proteção social dessas famílias sejam garantidas nós estamos todos juntos contra o coronavírus esse QR Code que está aí na tela de você, que está em casa, nos assistindo ele leva direto para a nossa página no Facebook onde tem a lista das entidades beneficiadas você pode apontar o seu celular com calma aí para a tela para poder acessar direto essa lista e ver se você está como um dos beneficiados já que quem é atendido nesses programas vai receber a cesta básica a gente separou também para você visualizar os telões com a lista dessas entidades beneficiadas lembrando que são 800 cestas básicas a prefeitura informou que vai ser feito um roteiro para a entrega dessas cestas básicas isso vai ser feito em conjunto com o Somar Floripa e também com a Defesa Civil então vai ter um local certo, as famílias serão avisadas e serão entregues essas cestas básicas para cada família que já é atendida nesses projetos são 16 projetos contemplados então que vão receber essas 800 cestas básicas não vai ser divulgado aqui para todo mundo o local, o bairro, o horário já que existe o receio de aglomeração, porque não são cestas para todo mundo são cestas para as pessoas beneficiadas nesses projetos mas que com certeza já vai ajudar muita gente nesse momento muita gente que está precisando de uma ajuda e aí